Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Fábrica de celulose realizará processo seletivo para contratação em quatro funções. Praça da Vila Piloto recebe o projeto Vida na Praça neste sábado. Servidores têm a testa sexta-feira para pedir afastamento e exoneração. Em Três Lagoas, mais de 20 servidores já pediram afastamento para disputar as eleições deste ano. Em Três Lagoas, a dengue está em queda, mas a leishmaniose chikungunha em alta. Prefeitura inaugura asfalto de acesso aos ranchos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de briga de vizinhas, Ana, onde uma mulher terminou com a costela quebrada após as duas entrarem em vias de fato. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Vamos lá, então, às 6h35. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. Ontem nós falamos de um projeto de futebol. Hoje vamos falar de esporte e outro projeto, só que do atletismo, vem dando bons resultados. Daqui a pouco, eu conto em detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Seja ouve a oferta aulas gratuitas de handball para o público feminino. Em instantes, você confere mais detalhes sobre este assunto. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Seis horas e trinta e cinco minutos agora, seis e trinta e cinco. E nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de céu ensolarado para a região leste de Mato Grosso do Sul. Não há previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 33 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 18 e máxima de 32. Inocência tem mínima de 17 e a máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 18 graus e a temperatura nesta bela manhã ensolarada e 71% é a umidade relativa do ar. Eu disse ensolarada, Ana, mas abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, vem confirmando aquilo que eu disse, o sol está nascendo, está vindo com tudo aí nessa bela imagem que o Alfredo está trazendo para a gente, que a gente está tentando descrever para você aqui, o Alfredo engomadinho hoje, né? Está bonito o negócio, eu vou te dizer. Eu acho que é para pedir aumento. Olha, e o tempo está lindo hoje, né? Que coisa linda essa imagem que o Alfredo Neto nos mostra nesta manhã de quinta-feira, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, acompanhando imagens do tempo, o sol já começa a despontar ali, já dando a sua cara. Vai ser um dia quente, pelo jeito. É, vai. Limpinho, céu de brigadeiro. Brigadeiro, aterrizei tranquilo, Totó. É, voa de costas. É? Pois é, está um dia lindo mesmo e o tempo será quente e seco, viu, gente? Predominando nesta quinta-feira, tempo quente e seco aqui em Mato Grosso do Sul, sem previsão de chuva, o calor predomina nesta quinta-feira em todo Mato Grosso do Sul. A temperatura pode chegar aos 36 graus no decorrer do dia. Corumbá e Coxim foram os municípios mais secos do Brasil nesta quarta-feira. A umidade relativa chegou a 16% nesta região. A capital Campo Grande vai ter 19%, teve, né, 19%, foi a capital com pior umidade relativa do ar ontem. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela considera que os níveis de umidades mais adequados à saúde tem que estar em torno de 40% e 70%. Aqui em Três Lagoas, ontem também, nós tivemos umidade relativa do ar baixa no período da tarde. Começa com umidade relativa boa, mas ao longo do dia a gente vê que a umidade cai. Para hoje, então, quinta-feira, Três Lagoas deve ter máxima aí de 32, 33 graus, sem previsão de chuva, gente. Então, anteontem, ontem, né, fez bastante friozinho de manhã. Hoje já amanheceu uma temperatura um pouquinho mais elevada e ainda está agradável, né? Tempo gostoso agora pela manhã. Só que ao longo do dia a gente sabe que a temperatura aumenta. Agora, para a semana que vem, tem previsão de uma nova onda de frente fria aqui para Mato Grosso do Sul. Então, olha, o céu está limpinho hoje, hein? Hoje não tem previsão de chuva, não, Mato Grosso do Sul. Hoje a meteorologia não vai errar. Os meteorologistas certamente não vão errar hoje, não. Que deu um susto essa semana, né, gente? Pois é. Eu quero mandar um beijão especial, inclusive, para a professora Graça Santos. Ela é a nossa ouvinte de todos os dias. Ela me mandou um recadinho anteontem, terça-feira. Ela falou, Ana, eu acompanho vocês de manhã todos os dias. Amo o programa, principalmente na hora da previsão do tempo. Ela adora. Ela falou assim, chegou lá na escola que ela trabalha. Depois começou a chover, ela falou, Ana, falou que não ia chover. Mas é uma previsão. Não estava dando chuva, né? Naquele dia, os meteorologistas, inclusive, falaram, né, que a chuva deveria acontecer durante a madrugada. E acabou ocorrendo aí de manhã, pegando muita gente de surpresa, né? Surpreendeu. Exatamente. Mas para hoje, viu, Graça? A professora Graça Santos não tem previsão de chuva, não, tá? Pelo menos, os meteorologistas, a previsão não indica isso. Chuva para esta quinta-feira. A previsão vai ser de calor ao longo do dia e tempo seco, tá bom? Um beijão para a senhora. A professora Graça Santos, que durante anos, foi diretora ali da creche Clementina Carrato, né? Hoje ela está numa escola municipal. Um beijo para a senhora. Nossa ouvinte assídua todas as manhãs, nesse horário que ela vai para a escola. E ela está acompanhando o RCN Notícias. Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. E muito obrigada a todos vocês que estão sempre na audiência aqui do nosso programa, sempre acompanhando pelo rádio, pela TV ou pelas redes sociais. Nossa, muito obrigada mesmo de coração pela tua audiência, pelo teu carinho com toda a nossa equipe, com o nosso jornal. E você pode ficar à vontade, viu, gente? Pode interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Você pode interagir com a gente. Inclusive, hoje nós vamos fazer o sorteio de dois par de convites para o cinema. Se você quer ir ao cinema de graça, na faixa, manda a palavra cinema, 3509-7500. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Agora, seis e quarenta e um. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com informações para a gente do setor policial. O Alfredo Neto, que hoje está impecável, né? Está impecável. Olha, talvez de menos. Vai fazer exame hoje. Não, está impecável. Está lindão, viu, Alfredo? Com todo o respeito, está muito bonito. E o Alfredo chega, então, com as informações para a gente aí do setor policial. A gente já começa falando, Alfredo, de brigas de vizinhos. Eita, sobrou até para a polícia. A polícia teve que comparecer nessa briga entre mulheres, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Antes, deixa eu agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Luiz. Será que assim convence, amolece o coração do patrão, Antônio Luiz, impedir o aumento? Vamos ver se dá certo. Eu acho que sim, hein? Vamos ver se a cor ajuda da gravata, né? Mas vamos ver. No setor policial, Ana, ontem a polícia militar foi chamada para comparecer na unidade de saúde básica do bairro Interlagos, onde uma mulher teria ido buscar atendimento médico na parte da tarde, após reclamar de fortes dores para respirar. De acordo com a consulta médica, a mesma ali foi diagnosticada com a costela quebrada e alguns hematomas. Essa mulher de 30 anos disse para a médica que teria sido agredida e, por isso, estaria com aquelas lesões. Foi chamado a polícia militar e o SAMU no local e essa mulher de 30 anos relatou que teria discutido com uma vizinha de 60 anos e, durante essa discussão, ambas teriam partido para as vias de fato. E a idosa, junto com a irmã, teria agredido essa mulher que teria fraturado a costela e também sofrido alguns hematomas no rosto. A polícia militar foi até a casa da idosa, onde conversou com a mesma e a mesma negou os fatos relatados pela mulher de 30 anos. A mulher de 60 anos disse que estava varrendo à frente da residência quando a vizinha de 30 anos passou, cuspiu no chão e começou a proferir algumas ofensas para a mesma. E, logo após, partiu para cima da idosa. A idosa é essa que precisou se trancar dentro da casa e a irmã tentou ali intervir para impedir que a mesma alcançasse e essa mulher teria caído. A versão das duas foi colocada no boletim de ocorrência para que a polícia civil investigue o caso, ouça as duas mulheres envolvidas e, assim, consiga fazer a conclusão desse inquérito policial, decifrando aí quem é a autora e quem é vítima nesse caso. As duas foram autuadas como autoras e também como vítimas nessa agressão e ofensa mútua. A mulher de 30 anos recebeu os atendimentos médicos na unidade de saúde básica do Interlagos, aonde passou por exames e, posteriormente, foi levada pelo SAMU para o Hospital Auxiliadora para poder fazer exames, já que ela tinha ali sinais evidentes de uma costela quebrada, o que estaria dificultando a respiração e poderia colocar em risco ali a perfuração de um pulmão, a vida dessa mulher estar em risco. A mesma foi levada à consciente orientada para o Hospital Auxiliadora e, posteriormente, vai ser chamada para comparecer na delegacia, onde vai prestar esclarecimento pessoalmente. Agora é um inquérito policial que será conduzido pela primeira delegacia de polícia civil que vai investigar o caso e vai tentar decifrar quem é a autora, quem é a vítima nessa agressão mútua ocorrida ontem ali no bairro Interlagos. Tá certo, Alfredo Neto. Que situação, hein? Briga aí de vizinhos, né? Como tem briga entre vizinhos, né? Os vizinhos precisam ser mais amigos, né? Um ajudar o outro, sempre estender a mão e não ficar brigando. Tá certo. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já, já, o Alfredo Neto volta com mais informações para a gente direto das ruas da cidade, daqui a pouquinho. 6h45 agora, 6h45min. A gente fala agora sobre as eleições, porque com a aproximação das eleições deste ano para vereador e prefeito, os servidores públicos postulantes aos cargos, gente, devem se afastar do cargo até amanhã, sexta-feira. Em Três Lagoas, cerca de 20 servidores já pediram o afastamento. Desde a pandemia, muitos consumidores têm dado preferência pelas compras em plataformas digitais que oferecem... Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a taxação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa matéria aí, sobre essa questão da taxação. Agora a gente vai falando sobre as eleições, porque com a aproximação das eleições deste ano para vereador, prefeito, os servidores públicos postulantes aí aos cargos, né, devem se afastar das suas funções até amanhã, sexta-feira. Aqui em Três Lagoas, cerca de 20 servidores já pediram o afastamento. O prazo para os servidores públicos que desejam concorrer às eleições deste ano se desligarem dos seus cargos se encerra neste sábado. Quem pretende disputar uma vaga no Legislativo ou no Executivo precisa deixar o serviço público nesse prazo para evitar qualquer tipo de impedimento legal. A ação é o ato pelo qual um pré-candidato deve se afastar de forma temporária ou definitiva de determinado cargo ou função para concorrer uma vaga na eleição. O objetivo é evitar que futuros candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes e visa garantir a imparcialidade e evitar o uso da máquina pública para fins eleitorais. Caso o pré-candidato continue exercendo a função que ocupa após o prazo definido pela legislação eleitoral, ele incorre na chamada incompatibilidade, que é uma das causas de inegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64.000, de 1990. Em Três Lagoas, 16 portarias de afastamento foram publicadas no Diário Oficial do Município. Ou seja, até agora, 16 servidores deverão concorrer às eleições deste ano. O prazo encerra-se neste sábado. Entretanto, como o sábado não tem expediente nas repartições públicas, os servidores que pretendem concorrer às eleições deste ano devem se descompatibilizar do cargo até esta sexta-feira. Em abril deste ano, dois secretários pediram exoneração para disputar as eleições em Três Lagoas. Agora é o prazo para os demais servidores, lembrando que os servidores concursados se licenciam e os comissionados precisam solicitar a exoneração. A partir de agora, faltando menos de quatro meses para o dia das eleições, o processo eleitoral começa a ficar mais movimentado. Um dos principais pontos do calendário eleitoral é o período para a realização das convenções, quando os partidos e federações vão escolher quem são os candidatos que participarão da campanha e concorrerão pelos votos do eleitorado. Os eventos devem ser realizados entre 20 de julho e 5 de agosto, e as agremiações terão prazo até 15 de agosto para apresentar a lista com os nomes da Justiça Eleitoral. Logo em seguida, no dia 16 de agosto, será iniciada a campanha de fato com autorização para a distribuição das propagandas eleitorais que podem ocorrer em ambiente físico e virtual. Também estará liberada a divulgação dos números dos candidatos e o pedido de votos. Até essa data, os pretensos concorrentes só podem se apresentar como pré-candidatos. A propaganda gratuita no rádio e na TV será exibida entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro, uma quinta-feira. Já a partir do dia 21 de setembro, candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. Além da convocação dos mesários, o cartório eleitoral de Três Lagoas, a partir de agora, tem muito trabalho, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral. Em agosto, a gente tem um prazo bastante curto para julgar todos os pedidos de registro de candidatura que, infelizmente, a gente recebe no último dia do prazo. Se a gente recebesse antes, o nosso trabalho seria bastante facilitado no sentido de prazos, mas, enfim, nós temos o último dia para o registro e, a partir daí, a gente tem um prazo muito curto para julgar todos esses processos. E aí, depois, vem a eleição, em outubro, antes de outubro, inicia-se ali todo o processo de propaganda eleitoral, depois vem a eleição e, ainda após a eleição, nós temos as prestações de contas. Então, assim, o nosso trabalho, a partir de agora e até dezembro, é bastante intenso. O pleito de 2024 será no dia 6 de outubro. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos a prefeito atingir a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50% dos votos válidos, excluídos, brancos e nulos, haverá segundo turno no dia 27 de outubro. Não é o caso de Três Lagoas, que tem cerca de 88 mil eleitores, ou seja, aqui no município haverá apenas o primeiro turno. É, até então, né, gente? Vai se aproximando o período eleitoral, vai se afunilando todo o calendário eleitoral. A partir de agora, a partir de agosto em diante, começa a ficar tudo mais movimentado em relação às eleições deste ano, porque ainda precisa aguardar o período das convenções, que começam, né, no final de julho, início de agosto, geralmente os partidos deixam aí para a última hora, para o início de agosto, no prazo final, para poder realizar as suas convenções, aí depois ainda vem o período do registro das candidaturas. Mas, para quem pretende concorrer às eleições, eles precisam obedecer alguns prazos, entre eles, se afastar dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, para poder concorrer a cargos eletivos, né? Quem trabalha aí no serviço público, eles precisam se afastar. Existem alguns prazos. Quem é secretário, por exemplo, tem que deixar os cargos seis meses antes do período eleitoral. Aí tem um prazo de quatro meses para diretores e outras funções. Para servidores, de um modo geral, o prazo aí é de três meses, por isso que cerca de 20 servidores aí pediram afastamento e alguns exonerações dos cargos na prefeitura aqui de Três Lagoas para poder concorrer às eleições deste ano. E por falar em eleições, seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois, olha, gente, lá em Campo Grande o bicho está pegando, hein? Porque PL e PSDB deve caminhar juntos nas eleições deste ano. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele confirmou que o PL, o Partido Liberal, está fechado com o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, para eleição a prefeito em Campo Grande. A certeza foi dada durante uma conversa com o deputado estadual Carlos Alberto Davi, o coronel Davi do PL, nesta quarta-feira. Com isso, o partido deve indicar o candidato a vice-prefeito na chapa do pré-candidato a prefeito dos tucanos, o deputado federal Humberto Pereira, o Beto Pereira. O deputado contou que foi à Brasília ontem, a pedido do Bolsonaro, e durante o encontro ele perguntou, e aí, está fechado com o PSDB? E o Bolsonaro falou, está fechado. O deputado destaca que não está confirmado uma aliança entre os partidos, mas apenas foi essa informação que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, na capital, gente, olha só, está bem movimentado, porque o PL já tinha o seu candidato lá, o seu pré-candidato, a prefeitura de Campo Grande, e queria o apoio do Bolsonaro, que é do PL, né? Só que já foi feito uma negociação, um acordo de que lá em Campo Grande, o PL vai apoiar o PSDB, vai apoiar a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira à prefeitura da capital. E aí a gente traz essa situação para Três Lagoas, né? E em Três Lagoas, será que vai ocorrer o mesmo? O PL terá que apoiar o PSDB? Se isso acontecer, gente, é um balde de água fria na candidatura do pré-candidato Paulo Verão à prefeitura de Três Lagoas, né? Porque aqui o PL também pretende lançar candidato a prefeito. E se vier uma decisão de cima de que o PL terá que apoiar a candidatura do PSDB? Aqui nós podemos ter, então, o PL aliado também do PSDB e o PL podendo apoiar a pré-candidatura do pré-candidato a prefeito, o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, que vai disputar a prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano, hein? Será que vai vir alguma decisão de cima também para que aqui em Três Lagoas o PL tenha que apoiar o PSDB e abra mão da sua candidatura? Pois é, algo para a gente aguardar e analisar, porque aqui em Três Lagoas a gente sabe que o PP vai indicar o vice do PSDB e o PP aqui no Estado é comandado pela senadora Tereza Cristina, que é muito aliada, inclusive, do Bolsonaro. Só que lá em Campo Grande ela não conseguiu convencer o Bolsonaro em apoiar a prefeita da capital que vai à reeleição, né? Mesmo com essa amizade com o Bolsonaro, ela não conseguiu fazer com que lá o PL apoiasse a candidatura da Adriana, que é a prefeita de Campo Grande. E aqui em Três Lagoas como que fica esta situação, né? Isso que eu falo, muitas pessoas às vezes brigam por conta de política, né? Questões ideológicas, gente. Às vezes muitas coisas vêm lá de cima e o que prevalece são alguns interesses. E aqui no Mato Grosso do Sul existe muita já conversação em relação a candidaturas para as eleições de 2026. Toda eleição municipal ela já vislumbra a próxima eleição e vice-versa, já tem todo um combinado. Às vezes as pessoas se matam e lá em cima eles já estão negociando cargos futuros, enfim. O próprio MDB mesmo, o André Putinelli, que até então liderava as pesquisas para disputar a prefeitura de Campo Grande, já desistiu, não é mais pré-candidato a prefeito da capital, porque já tem um acordo, inclusive, com o PSDB para que ele e o Reinaldo Zambu já disputem cargos ao Senado nas próximas eleições. Então, gente, às vezes as pessoas ficam se matando, brigando um com o outro aí. O negócio é muito maior do que vocês imaginam. 6 horas e 56 minutos, 6h56. Agora sim a gente fala sobre compras. Você compra muito, Antônio Luiz, pela internet? Compra, né? Eu compro, compro bastante. Compra bastante. Só não... Bem presente para a gente aqui, mas compra bastante, né? Só não manda nada. Já tinha que vir um pedidinho, né? Oxa vida! Compra bastante pela internet, né? Eu sei que compra, Antônio Luiz. Hoje em dia ficou muito fácil. E depois da pandemia, inclusive, né? Esse costume acabou se consolidando, né? Comprar na internet é uma coisa... Facilidade, né? Facilidade. Ainda mais com as ofertas, né? Mas essa realidade vai mudar, viu, Tata? Pois é, Ana? Pois é. Vai mudar, viu? Já está mudando, viu? Quem costuma, gente, fazer compras internacionais, como as blusinhas e os eletrônicos agora terão que pagar um valor a mais para receber o produto em casa. Isso porque o governo federal, ele sancionou uma lei que cria novo imposto para compras internacionais que pode chegar a 60% sobre o valor da compra original. A reportagem é do Emerson William. Produtos de origem internacional. Só no ano passado, segundo a Receita Federal, os brasileiros gastaram mais de R$ 6 bilhões em produtos estrangeiros, quase duas vezes mais que em 2022, em que foram gastos R$ 2,5 bilhões. Mas agora, o governo federal decidiu implantar novas medidas para regular os produtos importados. Serão cobrados 20% a mais do valor total em compras até US$ 50 e 60% a mais em compras acima desse mesmo valor. E já tem gente dizendo que vai deixar essas comprinhas para lá com uma filha da Regina. E ela decidiu não comprar. Cancelou a compra por conta das taxas, realmente. Estão muito altas. Não compensava. A Bianca disse que mesmo com as taxas prefere comprar produtos que vêm de fora do país. Nós, mais jovens, a gente gosta bastante de comprar pela internet porque os produtos são diferentes do que tem aqui na cidade. Então, acho que mesmo com essa taxação, a gente vai continuar comprando e não vai impedir que a gente pare de comprar. A partir de 1º de agosto, todos os produtos de origem estrangeira que entrarem no Brasil, independente do valor, serão taxados com o imposto de importação, com exceção dos medicamentos para pessoas físicas. Além da nova tributação, também irá se sobrepor ao produto o valor da base de cálculo do ICMS. Segundo previsão de cálculo de especialistas em tributação, os encargos podem chegar a 40% sobre o valor do produto, considerando o imposto federal e a alíquota do ICMS, que atualmente está no patamar de 17% no estado de Mato Grosso do Sul, como explica a advogada tributarista Maiara Saugues. O ICMS é um tributo com um cálculo um pouco peculiar. Então, o próprio imposto de importação vai inserir na base do ICMS. Então, hoje, o ICMS é calculado à base de 17%. Porém, a gente vai ter um aumento da base de cálculo com a inclusão desses 20%. Falar em números é um pouco complexo, porque o ICMS possui um cálculo bem complexo. Mas, a gente pode estar em umas compras até 50 dólares, estar um ICMS efetivo por volta de 24%. Já nas compras acima de 50 dólares, os encargos podem ser maiores, dada a porcentagem dos tributos para valores de compras excedentes. Mas, neste caso, o consumidor vai ganhar um desconto fixo de 20 dólares na taxa como uma forma de compensação. Para a advogada, o novo modelo de tributos sobre os produtos estrangeiros pode fazer com que a compra já não seja tão atrativa. Eu acredito que não vale mais a pena por conta da taxação dos impostos, da variação cambial acabam saindo mais ou menos elas por elas. Vale mais a pena investir no produto local. Considerando, inclusive, a variação do dólar. A variação do dólar, o aumento da taxação, então, acaba a compra internacional ficando mais cara. Mas, obviamente, isso depende de caso a caso. A demanda pelo imposto federal foi apresentada por representantes e entidades do comércio varejista nacional que se sentiram em desvantagem na competição com o mercado estrangeiro. Para Suede Torres, presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas, o Sindivarejo, a medida vem para corrigir um erro. Nós temos o pensamento, isso já é matéria da Confederação Nacional do Comércio, da Federação do Comércio do Mato Grosso do Sul e dois sindicatos, nós apoiamos a ideia de que haja uma igualdade de condições. Se não dessem isenção de até 50 dólares para os produtos vendidos aqui no Brasil, os produtos nacionais, então, que se taxe também os produtos comprados internacionalmente. não só da China, de qualquer parte do mundo, porque, afinal de contas, o imposto é para todos. E essa colocação do imposto para produtos abaixo de 50 dólares vem corrigir um erro que, até então, prejudicava muito os comerciantes do Brasil. Suede também avalia que, para o consumidor de Três Lagoas, os impactos não terão efeitos em larga escala, pois o consumidor três-lagoense ainda tem preferido compras de lojas físicas ou em plataformas nacionais. E que os próprios comerciantes da cidade têm se adaptado às vendas na era digital. Apesar de enxergar a medida como positiva, Suede acha que o problema ainda não está 100% corrigido. O Brasil deixou de ser um país que produzia bens e serviços em grande escala para ser o mero exportador de matéria-prima. Nós sabemos que a indústria texta do Brasil, a grande maioria foi para o Paraguai. Nós exportamos aço, celulose, punhado de matérias-primas para a China, para o exterior, e lá eles produzem e nos vendem o produto acabado. Então, quem que agregou valor nessa história toda? Foi quem fabricou o produto. Vamos dizer, o meu ramo, o ramo óptico. Hoje, praticamente, todos os produtos de armações são fabricados na China. Eles levam o produto do Brasil, levam o produto dos países que têm a matéria-prima, produzem e nos vendem de volta. O que aconteceu? Ele agregou o valor, ele vendeu a mercadoria e nós estamos sendo meros exportadores de matéria-prima. O que precisa ser feito? É que o Congresso entenda que há necessidade de incentivar a indústria brasileira novamente. Está aí, né, gente? Sete horas e três minutos agora, sete e três. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que está acompanhando o RCN Notícias, pela Rádio Cultura FM, pela TVCHD ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua companhia. Fique à vontade para participar com a gente. Lembrando que hoje nós vamos fazer o sorteio de um par de convites para o cinema, tá? No final do RCN Notícias a gente faz o sorteio e para você concorrer basta você mandar a palavra cinema para o 3509-7500-74. Intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade Da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos No mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais Canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento De grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica Fluid, transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 e Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando o seu ambiente Promoção à Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora às sete horas e nove minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcrede O RDC é um produto de investimento em renda fixa Exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido E também é rentabilizado diariamente E só no Cicobi Metalcrede você pode ter retornos de até, olha, 115% aí do CDI Isso é, a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro aí render muito mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos e concorre a mais de 200 mil reais em prêmios E uma casa mobiliada Quanto mais você investe mais aí também as suas chances Você não pode perder então essas oportunidades Entre em contato agora mesmo com a cooperativa, com o Cicobi Pelo número 35210789 Ou ainda visite a agência na Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcrede é mais que uma escolha financeira Sete horas e dez minutos agora, sete e dez Muito obrigada a todos que estão participando, interagindo com a gente Quero agradecer a audiência da Elisete Quintino Ela diz, oi Ana, bom dia, como é bom ouvir a sua voz na manhã Obrigada Elisete pelo carinho, pela audiência Ela acompanha todos os dias nosso jornal Um beijo pra você Elisete Quintino e pras Marias As três Marias que são as filhas aí da Elisete Quintino Sempre também na audiência aqui do RCN Notícias Um beijão pra vocês, muito obrigada pelo carinho A dona Dita também, mãe da Elisete Quintino Lá no Parque São Carlos, sempre na audiência A Bruna Souza também na sintonia, participando com a gente A Thaís também, a Maria Aparecida A Yara Ferreira também mandou recadinho pra gente A Elisete Santo Silva, a Maria Souza A Gizmeire Ferreira também, freitas na audiência O Marcelo Tabone, a Maria Neves Quem mais aqui mandou recadinho? A Luísa Helena também na sintonia A Simone, a Cristiane, o Moacir, o Richard também Mandou recadinho pra gente lá do Uruguai Acompanhando o RCN Notícias A Martina lá no bairro Jupiá O Vinícius Britos A Vilma Neri aqui no bairro Vila Nova Obrigada, Vilma, já já vou ouvir seu áudio, tá bom? A Silvia Mara, a Ivone Muitos recados através do 3509-7500 Muito obrigada pela audiência de vocês Pessoal querendo concorrer, inclusive, ao par de convites pro cinema Manda aí, cinema, para o 3509-7500 E através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Quero agradecer a audiência da nossa querida professora Gedalva Tenório Sempre na sintonia E ela disse que hoje tem verdão, viu, Antônio Luiz? Hoje tem verdão Vale a pena assistir porque sempre é um show de bola Ela tá dizendo Mais que depois que ganhou do Corinthians, né? Então, não vou nem mencionar nada Tá que tá, né? Um beijo, querida Obrigada pela audiência O Arilda Espinosa A Lucivânia Rodrigues O Rodrigo Ferreira lá em Brasilândia na audiência Noemi Medeiros Obrigada, lindona, pelo teu carinho de sempre A Simone Sampaio A Rosana Magalhães Obrigada A Margarete Lopes também Enfim, a todos vocês sempre interagindo com a gente Meu muito obrigada mesmo de coração pela audiência que vocês nos concedem todas as manhãs Vamos de informações agora? 7 horas e 13 minutos 7 e 13 Já teremos o Alfredo Neto trazendo informações pra gente direto das ruas da cidade Porque agora a gente fala a respeito de... Olha só, gente O mês de julho começou com boas notícias Para quem busca emprego na região de Três Lagoas A Eldorado Brasil, fábrica de celulose Anunciou a abertura de novas vagas para cidades de Três Lagoas Aparecida do tabuado e inocência As contratações são para as funções de borracheiro, mecânico, ajudante florestal e motorista As entrevistas serão realizadas presencialmente e os interessados devem comparecer aos locais indicados Na datas especificadas, portando aí documento pessoal com foto e currículo atualizado Em Aparecida do tabuado, as entrevistas acontecem, né? Começaram ontem, quarta-feira E as vagas disponíveis pra lá são De borracheiro, ajudante florestal e motorista Aqui para Três Lagoas As entrevistas vão acontecer no período de 5 a 10 de julho A partir das 8 horas no Senai, gente Então a partir de amanhã, 5 De 5 a 10 de julho A partir das 8 horas da manhã no Senai Que fica aqui na rua José Amilcar Congro Baço No bairro Vila Nova A Eldorado vai estar com processo seletivo para a contratação de borracheiro e mecânico 1 Já em Inocência, as entrevistas vão acontecer no Distrito de São Pedro No dia 15 de julho, a partir das 8 horas As vagas são para ajudante florestal e motorista 1 As entrevistas serão na rua João Alves do Santos, número 23 Oportunidades de emprego aí Pra você que está à procura, né? De emprego pretende trabalhar pra essas fábricas de celulose E tá aí a Eldorado com as oportunidades 7 e 15 agora, 7 horas e 15 minutos A gente fala sobre saúde Três Lagoas enfrentam um cenário misto Em relação às doenças transmitidas por mosquitos Enquanto os casos de dengue Registram uma significativa redução As notificações de leishmanioses chikungunya Demonstram um crescimento preocupante De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde Foram registrados 129 casos de dengue no município Do início do ano até o momento Uma queda de 97% em relação ao mesmo período do ano passado Quando 4.448 casos da doença foram registrados em Três Lagoas Apesar da redução, o coordenador de endemias destaca Que a atenção e os cuidados devem ser mantidos Não podendo descuidar Estamos num período agora seco Está esfriando neste momento A gente vai ter ainda mais uma diminuição Mas que ao voltar o período de chuvas A gente tem que estar preparados para isso Três Lagoas e Mato Grosso do Sul Vivem uma situação diferente de outras cidades e estados Que registraram neste ano Aumento no número de casos de dengue O Estado, tanto o Estado como o Ministério da Saúde Eles tinham feito orientação Feito avisos do risco do aumento Em algumas partes do país aumentou muito O número de casos Alguns municípios do Estado também Teve um número bastante aumentado Mas Três Lagoas manteve o nível bastante baixo E como disse agora há pouco Nossa coordenadora de epidemiologia Graças a Deus não tivemos nenhum óbito por dengue este ano A redução pode ser atribuída aos seguintes fatores Nós costumamos analisar que existem três critérios Um é as chuvas Que aumenta a população do vetor E aí tem o risco maior de transmissão da doença O segundo é a atividade realmente realizada pela prefeitura As visitas dos agentes As orientações nas escolas Toda essa gama de trabalho que tem sido realizada de janeiro a janeiro Também a colocação das caçambas Para a retirada dos criadores Isso tudo tem ajudado E a introdução de um vírus novo Nós não temos um vírus novo circulando O vírus é o sorotipo 1 e 2 da dengue Que já tem circulado há alguns anos Então esses três critérios Têm contribuído para a diminuição dos casos em Três Lagoas Se Três Lagoas está tranquila neste ano em relação aos casos de dengue Não podemos dizer o mesmo em relação a leishmaniose e também a chikungunya Somente neste ano 32 casos da doença foram registrados na cidade A chikungunya também registra crescimento de casos em relação a 2023 Em todo o ano passado foram 15 casos confirmados Um aumento de 113% em relação ao primeiro semestre deste ano O aumento da doença segundo o coordenador de endemias ocorre em todo o Mato Grosso do Sul E não apenas em Três Lagoas Toda a população de Três Lagoas Fora essas pessoas que tiveram dengue e tiveram chikungunya Eles são susceptíveis Ou seja, se entrar em contato com o vírus Vai haver a transmissão e as pessoas vão adoecerem O ano passado o Paraguai teve uma epidemia muito grande de chikungunya E isso veio pela fronteira, Ponta Porã Todas aquelas regiões de fronteiras, municípios de fronteiras Já tiveram um aumento no ano passado E a gente, infelizmente, isso é muito rápido, essa disseminação Então a gente espera, infelizmente, a gente está preparando esse trabalho Fazendo o trabalho para a dengue, é o mesmo mosquito Mas sabendo que vai ter aumento de chikungunya Não só em Três Lagoas, mas nos municípios do estado Os casos de leishmaniose também preocupam Somente neste ano foram quatro casos confirmados da doença em humano O crescimento de casos pode estar relacionado a cães infectados Que funcionam como reservatórios do parasita E de acúmulo de matérias orgânicas Ambiente propício para a reprodução do mosquito palha No entanto, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses Everton Ottoni Ressalta que os animais não têm culpa O cão, na verdade, ele é um reservatório Mas ele está pré-disposto, principalmente à noite Que é o hábito do mosquito palha Nós estamos mais guardados dentro de casa E o animal está de fora Então ele não tem culpa nenhuma Mas ele se torna, sem querer, um hospedeiro E ali tem a carga de protozoário Que aí facilita os ciclos a se completarem com o mosquito palha E aí passar para outros animais Também para a família Esse risco acontece Mas o animal, ele deveria ser mais protegido Mas isso precisa do quê? Da posse responsável Se os tutores não tiver posse responsável sobre os seus animais Eles vão ficar doentes Não só de leishmaniosos, como outras patologias Então o que tem que ter? Responsabilidade Pegar o tanto de animais Que você dá conta de arcar com tudo que ele precisa Com cuidado com o médico veterinário Para que ele tenha uma vida saudável Tá aí, né, gente? É preciso que a população continue fazendo a tua parte Os casos de dengue Ainda bem que reduziram três lagos Vivem uma realidade tranquila Em relação aos casos de dengue Mas não pode descuidar, viu, gente? Porque logo começa o período do calor O período das chuvas Aí já viu Agora em relação a chikungunya E a leishmaniosa A situação é preocupante Gente, 32 casos de chikungunya Lembrando que a chikungunya É transmitida pelo mesmo mosquito da dengue O Aedes aegypti Então os cuidados devem ser os mesmos Em relação a dengue 32 casos, gente É preciso que a população Continua mantendo os teus quintais limpos Livre de focos aí É que possam servir de criadouro Para o mosquito transmissor da dengue E também para o mosquito palha É que transmite a leishmaniosa E principalmente um cuidado Em relação aos cães Com leishmaniosa Tem que cuidar dos animais também Para evitar aí Aumento de casos de leishmaniosa 7h21 agora 7h21min Agora nós vamos para a capital Para Campo Grande Vamos ao vivo Com a participação do Matheus Adriano Que chega com informações Direto da CBN Campo Grande E atualiza a gente A respeito da situação do Pantanal Como que está a questão Do tempo seco Das queimadas no Pantanal O governo do estado A gente tem visto Na Matheus Junto com o governo federal Realizando várias ações Para controlar esses focos de incêndio E qual é a realidade hoje Desta região Bom dia para você Bom dia Ana Bom dia a toda a nossa audiência Infelizmente a situação Segue delicada O número de focos de calor Inclusive subiu Mas eu já falo sobre isso Porque primeiro Eu vou falar sobre a seca Que o biome está passando Esses incêndios Fora de controle Esse alto número de focos De calor Ele está muito relacionado Com a falta de água E essa situação Hoje é delicada Há bastante tempo Mais precisamente Desde 2019 Que é quando começou A maior crise hídrica Dos últimos 40 anos No Pantanal Uma maneira fácil De detectar Um período de seca No bioma É analisando O nível de água Do rio Paraguai Ele não pode estar Abaixo dos 4 metros Mas segundo A especialista em conservação Do WWF Brasil Elga Correia O nível do rio Não passou sequer De 1 metro em 2024 O Pantanal é feito De ciclos né Ana E entre os meses De outubro e abril É o período de cheias Mas esse ano Não foi bom nesse quesito Foram 400 mil hectares De superfície coberta Pela água Segundo esse estudo Do WWF Brasil A título de comparação No período de estiagem Do ano passado Que ocorreu entre maio E setembro A água cobria Cerca de 440 mil hectares Ou seja Na prática Não houve cheia Em 2024 Ainda de acordo Com o estudo Do WWF Brasil Só a cidade de Corumbá Já perdeu Mais de 20 mil hectares De superfície de água Desde 2021 Esses dados Vão de encontro Com outro estudo Do MAP Biomas Que mostra Que o Mato Grosso do Sul E Mato Grosso Foram os estados Que mais perderam água No Brasil Em 2023 O Pantanal Em específico Já secou 50% Desde 2018 E foi o bioma brasileiro Que mais secou Desde 1985 Essa falta de água Como eu disse Exulta nos incêndios Sem controle Neste momento O número de focos De calor ativos No Pantanal Subiu bastante E voltou a passar A marca dos 1500 Ontem por exemplo Esse número Estava na casa dos 400 Então uma situação De muito alerta Até porque Como eu disse Essa seca Deve continuar Até setembro E esse ano Ela pode ser histórica Ana Tá certo Matheus Muito obrigada Viu Pela tua participação Matheus Adriano Direto da CBN Campo Grande Trazendo informações Pra gente Sobre a situação Das queimadas No Pantanal Muito triste E complicada A situação Que o Pantanal Está vivenciando 7h24 Agora Nós vamos ao intervalinho E na sequência A gente volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico Gratuito Estoque materiais De construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha Financeira Hospital Auxiliadora 105 anos De cuidado Com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes Para condomínios E empresas RCN Notícias Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupa RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo Do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência De toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos Internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar E método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo E recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam Terceira temporada do Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bifê do Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Aproveite para expandir seus relacionamentos Trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Lembrando que as vagas são limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Realização, Márcio Viegas RCN Notícias Agora 7 horas e 29 minutos Olha, está há mais de uma década no segmento de terceirização A Fox Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas E através de uma equipe multidisciplinar e também altamente qualificada A Fox oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem E tudo isso com o apoio da equipe da empresa Fast Help E atenção no cliente, padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade É dessa forma que a Fox Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações A Fox Serviços fica ali na José Amilcar Congro Bastos 753 O telefone é o 99208-7518 Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Ana? 7 horas e 31 minutos agora 7 e 1, bom dia a todos Muito obrigada pela audiência, pela sintonia Agora em a pouco nós falamos aí sobre a leishmaniose Sobre dengue, chikungunya, várias doenças aí E o coordenador do CCZ falou da importância de cuidar dos animais, dos cães Para evitar casos de leishmaniose O Gilson Leôncio, inclusive, ele diz Bom dia, Ana Cristina A gente liga para o Centro de Controle de Zoonose E eles nunca vêm em casa, né? Enfim, o pessoal reclamando aí É que às vezes liga lá no CCZ e o pessoal não atende Preciso verificar essa questão, viu Gilson? Muito obrigada também aqui o Rodrigues Francine, né? Pela audiência Jáqueline Lopes Paz, Luiz Henrique Carvalho Muito obrigada pela sintonia 7h31 agora, 7 horas e 31 minutos E olha só, gente Hoje nós vamos falar de um projeto Desenvolvido pela Prefeitura de Três Lagoas Com crianças e adolescentes no atletismo Crianças e adolescentes que têm conquistado Títulos para Três Lagoas Títulos importantes Têm representado muito bem a nossa cidade O repórter Isael Espíndola tem as informações Pois é, Ana, estamos acompanhando de perto Os resultados da equipe de atletismo Aqui de Três Lagoas E que têm conquistado títulos Nível estadual Também nacional Bom, essa equipe Atletas de 7 a 17 anos Estiveram competindo no torneio No interior paulista 12 municípios E o resultado O saldo é mais do que positivo Sobre este assunto Eu vou conversar com o técnico Reinaldo Abrão Técnico, o resultado dessa criançada Do atletismo de várias modalidades 800, 400, salto, arremesso É mais do que positivo Sim, sem dúvida Você vê que é um trabalho que a gente vem realizando Na Secretaria de Esporte Juntamente eu e o professor Alex Que trabalha com a equipe de base Então a gente vem trabalhando com essas crianças De 7, 8 até 15, 16 anos E a gente participa dessa liga A Liga Paulista Onde a gente já é a quarta etapa E onde graças a Deus Mais uma vez Nós conquistamos 20 medalhas Nesse campeonato E as crianças Você vê que menina de 8 anos Participando, conquistando medalhas O revezamento nosso Até 10 anos Crianças de 7 a 9 anos Conquistou medalhas Entendeu nossos atletas Até 14 anos medalhas também A Júlia foi campeã Na prova do 800 metros Vários atletas nossos Quer dizer, o total de 20 medalhas E a gente levando o nome De nosso município Nessas competições Que são fortes no interior paulista Que a gente tenta priorizar As crianças Os menores Para que eles vão tomando gosto E futuramente vão estar representando Essas que nem a vitória Em competições de nível nacionais Agora é bom pontuar e ressaltar Que é um projeto para essas crianças De 7 até pelo menos 10 anos É um projeto da Sejuvel Gratuito para toda a população Sim, a gente trabalha Ali na ADEM Principalmente com a turminha menor Junto com o professor Alex Que fica mais com as crianças Da turma de 7 a 12 anos Então a gente trabalha Com a clientela Na parte da manhã Na quarta e na sexta-feira Às 7, 7 e meia Nós já estamos lá E na parte da tarde Na terça E na quinta-feira Às 16 horas Então a gente agradece Até os pais Que vem trazendo Vem levando as crianças Junto para participar Da escolinha de atletismo Da prefeitura Da Sejuvel Então a gente Está uma parceria legal E a gente fica muito contente De ver o trabalho Que o professor Alex Vem realizando Junto com essas crianças E a gente dando sequência Com a turma maior Em competições Que nem atletas De 17, 18, 19 anos Que lá a competição É de 7 até 70 Então tem várias categorias Tem até 6 anos E tem acima de 18 anos Então ele atende Todo mundo Então é competição Até de neto Participando De mãe Então Ela participou A filha E participou a mãe Então você vê Que é uma competição Que engloba E que atende Todo mundo Bom Falamos aí Dessa base E é claro Que no meio Dessa criançada toda Vai se destacando Alguns atletas E aí já passa Para um nível Mais profissional A exemplo disso Temos a Vitória Essa equipe Que vem conquistando Também títulos nacionais Sim, sem dúvida Que nem citou Nós temos já Algumas referências Na categoria Menor de 18 anos Que nem a Júlia Vem destacando A Amanda Vem destacando Então a gente Vem levando Novos atletas E já nos preparando Que nem a Vitória Já estamos nos preparando Para participar Agora esse mês Estaremos participando Do estadual Sub-23 Que é seletivo Para o nacional Que vai ser o mês Que vem em Bragança Então nós já estamos Trabalhando Desde a clientela Nossa De 6 anos 7 anos Até 17 18 anos Para poder levar O nome Da nossa secretaria Da nossa prefeitura E aproveitando A agradecer O apoio Que vem recebendo Da nossa secretária Da Márcia Que vem nos dando Total apoio Inclusive Ela esteve presente Lá no evento Participando junto Com nossos atletas Participando Da cerimônia De premiação Então você vê Que as crianças Se sentem valorizadas Em ver a secretária Estando junto com eles Participando com eles Então isso é muito gratificante E a gente só tem Para parabenizar A nossa secretária Por essa atitude dela Junto com nossos atletas Para a gente finalizar Pessoal do profissional Para o segundo semestre Quais as competições Em destaque A gente pode já esperar Que eles vão estar participando É, nós temos agora Temos praticamente Três brasileiros Quatro brasileiros Tem o brasileiro Sub-23 agora Tem o brasileiro escolar De 12 a 14 anos Que vai ser em Recife Tem o brasileiro Sub-18 Que vai ser em Recife também E tem os brasileiros De 15 a 17 anos Que vai ser em João Pessoa Então nós temos Praticamente quatro Campeonatos brasileiros E a gente está tentando Levar nossos atletas Com total apoio Da prefeitura Que sem o apoio Da prefeitura Infelizmente Ou felizmente A gente não poderia participar Então a gente conta Com o apoio da prefeitura A gente conta Com o apoio da secretaria Então a gente Se Deus quiser Estaremos representando Nosso município Em mais uma competição De nível nacional Tá certo Reinaldo Obrigado e boa sorte Pois é Ana Ontem nós falamos De um projeto de futebol E hoje vamos falar Dessa escolinha de atletismo Que é gratuito Para a população Aqui de Três Lagos Que vem sendo feito Realizado Tanto pelo técnico Alex Quanto pelo técnico Reinaldo Que já pega Pessoal profissional E vem trazendo Bons resultados Colocando aí Crianças e adolescentes No maior topo aí De campeões A nível nacional Volto aos estúdios Obrigada Israel Pela tua participação Realmente Está de parabéns A esse projeto Muito bacana Parabéns Ao professor Reinaldo Abronca Margo Que faz um trabalho Sensacional Com esses atletas Estão representando Muito bem Três Lagoas Né E também Esse projeto Né Os demais profissionais Os demais As demais pessoas Que trabalham aí Com essas crianças Agora são 7h38 Agora 7h38 Falando ainda em projeto O bairro Vila Piloto Vai receber o projeto Vida na Praça Neste sábado Dia 6 de julho Levando atividades esportivas Culturais Feira de artesanato E praça de alimentação Além de show ao vivo Com bandas Projeto muito bacana Que vai acontecer Na Vila Piloto Neste sábado 7h38 Vamos ao vivo agora Com o Alfredo Neto O Alfredo Neto Está acompanhando Uma inauguração importante Hoje também Na região dos ranchos Aqui em Três Lagoas Porque Até as margens Do Rio Sucuriú Está recebendo asfalto Alfredo Neto Bom dia pra você Bem senhor Bem Você veio aqui Quando começou Não veio? Não Não foi a Ana A Ana que A Ana Vamos lá Alfredo Neto Está acompanhando Está ao vivo Vai encerrar Vai encerrar o mandato Do senhor Com o poder público Atendendo todas as Vamos lá Alfredo Neto Ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro Atendidos pelo governo Sim Sim Com certeza Vamos encerrar O segundo mandato Atendendo aí Em todas as áreas Todas as áreas Foram atendidas E as que ainda não foram Serão atendidas Estarei aí Deixando projetos Pronto Para poder realmente Alcançar esses objetivos Que um dos primeiros Obras Na área Do turismo Áreas rancheiras Foi essas duas Alças aqui Que seria Lado direito E lado esquerdo Dos ases Que tanto é Um e dois Para poder Nós estamos Expandindo Os ases um Os ases dois Onde nós estamos Aqui Para quem não A conhece É como se fosse Um condomínio Aberto Com residências Boas Nós temos Nós temos Lanchonetes Pousadas Locais De locação Aqui Para as pessoas Passarem O final de semana Marina Então nós Precisamos Aquecermos Quando nós Falamos No turismo O turismo Ele é Uma indústria Ele é Gerador De emprego De renda Para todos E principalmente Aqui Ao lado Do nosso Rio Sucuriú Que cada Cada momento Nós observamos O crescimento Na parte Do turismo Mesmo Não diferente Na área Do distrito O distrito Do Arapuá Ficando aí Provavelmente Com 97% De pavimentação Claro Que nesse momento Nós temos Muitos ouvintes Que ainda No seu bairro Na sua rua O asfalto Não chegou Mas vocês Podem ter Certeza Ele pode Não ter Chegado Próximo A você Mas A obra Para poder Liberar Esse projeto Ela vem Vindo Em alguma Distância Que eu posso Dizer Que é A macro Drenagem Uma drenagem Porque o bairro Precisa Da drenagem E nós Precisamos Da macro Drenagem Para poder Interligar A drenagem Média Após a drenagem Média Para nós Soltarmos O ramal Da micro Drenagem E é muito Importante O Alfredo O Ana As pessoas Entenderem Que não Uma obra O bairro Uma cidade Não é diferente De um corpo Humano Nós temos A veia artéria Que é Que comanda A impulsação Do sangue As veias Menores E não É diferente A macro Drenagem É a qual Domina Toda a Escoação Da água E para que Nós fazemos Essa obra Como a drenagem Média Que são as veias Menores Nós precisamos Do que? Da veia artéria Que é a macro Drenagem Então eu vou Dar um exemplo Aqui Jardim Maristela Jardim Rodrigues Novo Alvorada Vila Verde Que agora Já liberamos O projeto Violeta 1 Violeta 2 Chacra Eldorado Liberamos Agora o projeto E já vai começar As obras Ainda esse ano Por conta Do que? Que a macro Drenagem Da chacra imperial Ela está pronta Não diferentemente Do São Carlos Que agora É etapa 2 Já vamos Em breve Já vamos Dar ordem De serviço Da empresa Apenas agora Já está Selecionando As empresas Que participaram E assim Sucessivamente Nós estaremos Fechando Daqui a alguns Anos Daqui a alguns Meses A frente 100% A pavimentação Mas com responsabilidade Em nosso município De Três Lagoas E aproveitar Essa oportunidade Ana Alfredo Nós não estaremos Mais divulgando As obras As pessoas Vão observar Que nesse período É Parou as obras Não Parou as ordens De serviço Não Nós temos Muitas ordens De serviço Mas nós só vamos Apenas assinarmos O contrato Por conta do período Eleitoral Que não nos permite Então nós Não estaremos Divulgando As obras Vamos Respeitarmos Respeitarmos Da forma Que a lei Ela nos pede Então vocês vão Ficar aí Até Achar meio estranho Que o guerreiro Não vai estar Fazendo os vídeos Das obras Mas as obras Que estão em andamento Vão continuar E as que nós Licitamos Nós vamos Assinarmos Quieto Mas as Empresas Vão Iniciar Essas obras Em seu bairro Prefeito Até aproveitando Esse momento Que o senhor Já antecipou Que vai ser vedado Por conta do período Eleitoral Fazendo uma análise Do primeiro Segundo mandato De quando o senhor Assumiu Três Lagoas Qual obra Que o senhor Tocou a frente Que o senhor Mais tem o orgulho De ter colocado Em Três Lagoas E ter trazido Para a cidade Vista A Aos mandados Anteriores O senhor E que o senhor Trouxe Que seria Aí Uma coisa Pessoal do senhor Alfredo Ana E a Vocês ouvintes Nossos internautas Eu sempre digo Que a obra maior Não é somente A de alvenaria E a de pavimentação A obra maior É cuidar das pessoas É o investimento Na saúde Que nós fizemos É o investimento Na educação É o investimento No social Obviamente Claro Que todos Se você fazer Uma pesquisa Todos falam Na obra Obra de pavimentação Mas eu sempre Tenho relatado Claro que Infelizmente Por mais Que nós Nos esforçamos Nós não Alcançamos 100% Nem na obra De infraestrutura Nem na obra Da saúde E nem na obra Da educação Mas eu posso Afirmar a todos Que Três Lagos É referência Três Lagos É referência Obra hoje Em alvenaria Em alvenaria E ela Em pavimentação Eu posso dizer Que o que não aconteceu Nesses últimos 109 anos Foi Essas partes Dessas Macrodrenagem Que nós Não somente O prefeito Ângelo Guerreiro Mas toda a nossa equipe Que vem aí Liberando Todos esses bairros Que eu citei Há pouco Que um deles É o bairro A macrodrenagem Da Chácara Imperial E Vila Aro Que liberou Todos os projetos A frente E outro Que é a macrodrenagem Que cortou São João Jardim Popular São Carlos Ali o Itamaraty Que liberou Todos os projetos Para nós Podermos fazer Essas obras E claramente Que nós temos aí Muitas obras Que eu posso dizer Que para nós É um orgulho E quem que sou eu Para dizer Eu acho que a população Que tem que fazer A avaliação Uma delas Que não somente É por apenas O comerciante Que é o feirante Mas a população Uma feira Que Três Lagoas Esperava Por muitos anos Para poder dar Dignidade E conforto Tanto para o proprietário Das bancas Bem como também Ao consumidor Ao cliente A feira Que nós temos Também Outra obra Emblemática Como parceria Que é o Shopping Popular A recuperação Da Segunda Lagoa A recuperação Da Primeira Lagoa Talvez a Primeira Lagoa Está quietinha Lá num cantinho Mas eu posso dizer Que para mim É uma honra Dizer da Primeira Lagoa Enquanto eu Acompanhei Por vários meses Ela ir Desaparecendo Secando Quando surgiu A ideia Entre todos nós De fazermos A transfusão Da Segunda Para Primeira Salvamos Então Três Lagoas Ela contém Três Lagoas Nós não poderíamos Termos apenas Duas Lagoas Então são muitas Obras Que não somente Fizemos Que nós Vamos Estartar Mas a população É quem faz A avaliação Eu tenho Posso dizer Ah eu Me sinto Realizado Não Eu queria Ter mais um tempo Para poder fazer mais Mas eu estarei Deixando aí Encaminhado É tanto Projeto Como obras Desenhadas Para dois anos E meia Três anos Então A minha parte Eu posso dizer Que não 100% Mas alcançando aí Uns 75% A 80% Eu tenho me esforçado Para poder atender A população Ativo que o senhor Deixou já Para a próxima gestão Já pensando No planejamento Dessas empresas Que virão E a demanda Que vai ter Com a crescente População Que vai ter Agora prefeito Só para encerrar aqui Que eu preciso liberar O senhor Que o senhor Tem esse compromisso O que o senhor Gostaria de deixar Para aqueles Que estão nos assistindo Nesse momento Sobre a gestão do senhor E o que eles podem esperar Até o final Que querendo ou não O senhor está correndo atrás O senhor está visitando Brasília Está visitando O governo estadual Está buscando Mesmo assim Novas emendas Novas parcerias Para continuar Tocando as obras Não Com certeza Não é por conta Que hoje é dia 4 Nós temos aí Eu posso dizer 176 dias apenas Que eu estarei cruzando Meus braços Não De forma alguma Eu Da mesma forma Que eu iniciei Em 2017 Na verdade Eu estou mais acelerado De quando eu iniciei Porque o meu desejo É fazer ainda mais Olha Dizer a vocês A família Três Lagoense A todos os nossos Internautas Independentemente De ser de Três Lagoas Mas de outra cidade Que são seguidor do Guerreiro Que são meus fãs Que são admirador Aqueles que não são Também Eu tenho me esforçado Para poder Conquistá-los É assim a vida De cada um de nós Né Eu acho que A partir do momento Que nós não agradamos Vamos esforçar Para ver se nós Agradamos eles Né Dizer a cada um de vocês Gratidão Gratidão a todos Né Por Alguns entenderem E outros não Isso é a vida Né Vai fazer o que Então Mas eu tenho Aquilo que Eu deixei a desejar Né Talvez Aquele momento Que eu Talvez Por Falar a verdade Eu tenho ofendido Por conta do que Eu sou daquele porte Que é o seguinte É sim sim Não 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 tem meia conversa Então Não adianta Eu bater nas costas Simplesmente Sabendo Tendo conhecimento Que não vai acontecer Aquilo ali Dizer que eu estarei Vendo Olha Eu vou fazer Não tem essa Nós estamos Trabalhando Para essa Finalidade Então Se você tiver Que ficar Talvez Maguado Com o prefeito Guerreiro Você vai ficar Mas por conta Do que Por conta Que ouviu a verdade Então Esse é o objetivo E as pessoas Já tem esse conhecimento Né Mas dizer A todos vocês Principalmente A imprensa Né Que tem Feito o seu trabalho É Mostrando Também É Para nós Do poder público As falhas Né Claro É ouvir mais Para poder errar menos Isso é natural Faz parte Da vida De cada um De nós Nós queremos Corrigirmos O nosso erro Ninguém É perfeito Mas dizer Que eu Esses Praticamente Entrando na casa Dos oito anos Eu não tenho parado Né E portanto É nítido É nítido Né Claramente Que agora Nós estamos Num período Que é um período Diferenciado É um período Político É um período Dos ataques Natural Você entendeu Mas que seja Que apontem Realmente Com Com É Propriedade Mas não com invenção Dizer A A população Não somente De Três Lagoas Do país Não se deixam Se iludir Pelas mentiras Né Que hoje É o momento Esse ano É o momento Das mentiras Mentiras o que? De falsas promessas Não tem Não tem varinha mágica Né Esse é o momento Que muitos vão Vender Vão doar terreno Na lua Né Então é isso Mas que a população Tenha esse entendimento Que não é promessas É aquilo que realmente O gestor Os candidatos Que estão aí Entre os 5.570 Municípios Da federação Né Tem muitos Com seriedade E tem outros Que não Você entendeu E eu trabalho Com seriedade Eu falo por mim Né Ângelo Guerreiro Então dizer A cada um de vocês Três Lagoas Gratidão A vocês Seguidores do Guerreiro Gratidão Né E estarei aí É Incansavelmente Continuando Até o último dia De dezembro Dia 31 de dezembro Prefeito Preciso liberar O senhor pessoal Já está a chamar lá Muito obrigado Ana Gostaria de fazer Alguma pergunta Para o prefeito Não Só agradecer Pela entrevista O prefeito Tirou seu tempo Para falar com a gente E para parabenizá-lo Porque a gente sabe Que realmente É uma gestão Que vai deixar saudades E o prefeito Fez muita coisa Muitas obras Principalmente Na parte da infraestrutura A gente tem que tirar O chapéu Para esses investimentos Que foram realizados Que estão acontecendo Em Três Lagoas Isso a gente tem que dar mérito Realmente A essa gestão Porque Muitas obras importantes Foram e estão sendo executadas Obrigada Viu Alfredo E obrigado ao prefeito Ana agradeço o senhor Parabeniza pelo mandato E pela liberação Do tempinho aqui Para falar com a gente Esclarecer Desejo ao senhor Um ótimo final de mandato Um ótimo trabalho Muito obrigado Ana A você A toda a equipe RCN Dizer que Você tem feito O seu papel Como nós Temos feito O nosso papel E a população Também Então Quem ganha Não é o prefeito Ângelo Guerreiro Não é a Ana Cristina Não é o Otávio É a população É isso que nós temos Que olharmos Pela população Pela nossa Três Lagoas Que hoje ela é destaque A nível nacional Um abraço a todos Um tchê 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 E tchau obrigado Muito obrigado prefeito Bom trabalho Falei daqui a pouco A gente volta Com mais informações Diretamente Ali da onde vai ser Feito aí A celebração De inauguração Do asfalto Aqui das ruas Nas margens Do rio Sucuriú Na área rancheira Do Oasis Tá certo Alfredo Muito obrigada Viu pela tua participação Tá aí o prefeito Ângelo Guerreiro Falando aí A respeito Da inauguração Desta rua De acesso Dessa estrada De acesso Aos ranchos Aqui de Três Lagoas 7h54 agora A gente tem uma notícia triste agora Porque infelizmente Três Lagoas perdeu um dos moradores antigos da nossa cidade Seu Marinho Lata Infelizmente nos deixou ontem à noite Faleceu Com muita tristeza Como pesar que a gente comunica O falecimento Do seu Marinho Lata Da família tradicional Aqui de Três Lagoas A família Lata Inclusive no mês passado Nós fizemos uma reportagem Com ele Entre aquelas reportagens especiais Sobre o aniversário de Três Lagoas A família Lata Foi um dos destaques Das nossas reportagens especiais Inclusive eu estive com o seu Marinho No dia 12 de junho A gente fez Exibiu essa reportagem Aqui no RCN Notícias Ele falando Da chegada da família Lata Aqui em Três Lagoas Inclusive a gente tem um trechinho aí Para exibir Para a gente se recordar Um pouquinho do seu Marinho Lata Totó Para estudar em Três Lagoas A cavalo Eu vinha a cavalo Depois disso Aqui nessa estrada Quando nós íamos aqui Era nesse caminhão Eu ainda era sorteiro Aí casei Fiquei na fazenda O meu pai doou a fazenda para nós Eu fui de cuidado do que é meu E fiquei lá Desabecendo com a fazenda E a mulher daqui Me dando assistência Lá e aqui E quando se mudou Para Três Lagoas É, está aí um trechinho Da entrevista que a gente fez Com o seu Marinho Lata No mês passado Em alusão ao aniversário De Três Lagoas Infelizmente Seu Marinho Lata Faleceu ontem à noite Ele teve uma parada Cardiorrespiratória E nossos sentimentos A toda a família Lata Pela morte dessa pessoa Tão querida Tão especial E que contribuiu Para o progresso Desenvolvimento Aqui da nossa cidade 7h56 agora 7h56 A gente segue falando Um pouquinho mais De esporte Porque a gente fala agora Do handball Viu gente Tem vagas Atenção A Sejuvel está com inscrições Abertas para meninas Que querem ingressar Na modalidade do handball O repórter Emerson Willian Tem as informações A Secretaria de Juventude Esporte e Lazer A Sejuvel Está ofertando aulas Gratuitas De handball feminino Sobre este assunto Eu vou conversar Com a secretária Aqui da pasta Márcia Donegate Que vai falar Para a gente Sobre este novo projeto Aqui da Sejuvel Márcia Fala para a gente Primeiro Para quem é o público De que idade A que idade E como faz a inscrição Sim Emerson Tudo bem É para o público Mirim Nós classificamos De 8 a 11 anos É com o professor João Ricardo E eles vão ser Vão acontecer Na terça E quinta-feira Na parte da manhã Na parte da manhã Aqui no ginásio Cacilda Você pode falar Para a gente O horário Que vai ocorrer A essas aulas também Das 9 às 10 e meia Como que faz Para fazer as inscrições Eu sei que as vagas São limitadas São 20 vagas São limitadas É só o responsável Vir aqui Munido com toda A documentação Da criança Eu peço o RG Se não tiver O CPF Se não tiver o CPF A certidão de nascimento E o documento Do responsável Da criança É muito importante Estimular o esporte Essas meninas Principalmente o handball É uma prática Que é muito conhecida Para o gênero feminino E que muitas meninas Gostam de fazer Sim, sim Eu falo que É novo E ao mesmo tempo Não é Porque a fora Tem muito Mas aqui em Três Lagos Está se destacando muito Essa modalidade Do handball Certo, Marcia Muito obrigado Pelas informações A respeito Desse projeto De handball Aqui Pela Seja o Vel Você também encontra No nosso portal RCN67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Outras funções É fundamental E a prática do esporte Ela é importante 7h59 Antônio Luiz É hora da gente saber Quem foi o sortudo Ou a sortuda Quem vai levar Para casa hoje Um par de convites Para o cinema Isso mesmo Aqui Vamos lá Para o sorteio Dessa dupla Rosa e Rosinha Hoje nós estamos de Rosa e Rosinha Eu sou a Rosa Você é o Rosinha Pode ser Tem problema Acabou a dupla Aquela antiga Acabou Agora voltou Rosa e Rosinha Você gosta de Rosinha Vamos lá Sorteado aqui O telefone Final 4193 Ganhando um par De ingressos Para o cinema O Antônio Teodoro Parabéns Antônio Chará Só passar aqui No grupo RCN Rua Eurídice Chagas Cruz 807 Bairro Vila Nova E retirar aí Os seus convites E curtir Uma bela sessão De cinema Maravilha O Antônio Luiz Vai estar lá Também Eu também Vamos lá Bom A gente está chegando Ao final O Alfredo Não está mais aí Não Eu quero agradecer O Alfredo Neto Pela participação Obrigada O Alfredo O Alfredo Acompanhando A inauguração Da estrada De acesso Aos ranchos Aqui em Três Lagoas Amanhã a gente traz Mais informações Sobre esta obra E outros investimentos Em Três Lagoas Eu quero agradecer A audiência de todos Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Uma excelente Quinta-feira Para você Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico Gratuito Estoque materiais De construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando Seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais Que uma escolha Financeira Hospital Auxiliadora 105 anos De cuidado Com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas RCN Notícias